Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tá A flash do Mardekaiser Não dá nem pra almoçar que os caras já querem fazer play O cara tá informado, parou de falar muita merda A flash do Mardekaiser A flash do Mardekaiser A flash do Mardekaiser A flash do Mardekaiser É apenas um pedaço de um ex-missão A flash do Mardekaiser Não foi bem O cara foi salvado O cara foi eliminado Só o cara foi eliminado A flash do Mardekaiser Mas é igual eu falei, tipo, eu não posso jogar full tryhard nos games, senão fica parecendo que é dois boosters, aí os games não dá graça nenhuma. A gente só atropelando tudo e faz, sei lá, 25 vitórias seguidas. Mas não é o que parece, cara. Não, não filme esforço pra não, né, porque eu jogo relaxado, eu jogo olhando pro coisa, alt-tab toda hora. Tô tomando conta do meu chat, hein? Tô tomando conta do teu chat, entendeu? Tanto que quando eu vou jogar tryhard pra subir mesmo, eu não entro nem no Discord. MENTALIDADE DO CAMPEÃO O cara tá topado, tá bom? Tá bom. O Gojo tá sofrendo o turnshack de novo. O Gojo é o primeiro cara do servidor, né, que tem, tipo assim, um inrate de 25% com todos os games acima de 20 kills. O cara é o primeiro cara do servidor que, tipo, velho, não ganha de jeito nenhum matando tudo e todos. Cosmos Olha só pra professor. Chielan Spring. Double kill. Pô preciso comer. Tchau. Nossa, não importa o quanto eu bato nesse cara, ele não toma dano não. Eu só descobri a magia dessa merda aqui. Tchau. Tchau. Tá na mão já. Boa! Boa! Ae, já tá roubado, graças a Deus. Eu vejo você chegando perto da minha catapa, o coração errou duas batidas. Duas batidas aí, ó. Que reage esse tipo de coisa, velho? Nunca mais negue a mim. Acho que nós leva. Caralho, cara. Farmei um Minion na Wave. Quero tudo, cara. A gente pegou a kill. Você tá montado na Live? Tô montado. Ah, tá. Como é que reage? Porque a Leticia falou no chat. Tô levemente em choque. Tô um cara tímido. Peguei, tipo... Peguei todas as barricadas do jogo ali. Menos a ultiminha do mid, velho. Quer entender tamanho macro P? Play. Nosso curso a gente ensina. Não tem acesso. Não tem acesso. Não tem acesso. E a musiquinha parada. Tô chegando. Tem acesso. Tem acesso. O final da Season já está chegando, se você tem intenção ou vontade de conquistar um elo diferente do seu atual ainda essa temporada, saiba que seu prazo está chegando ao fim. A Season 12 termina aproximadamente dia 10 de novembro, e se você não der um pontapé para começar a subir de elo agora, talvez não conquiste os resultados que quer e mereça. Mas muitos de vocês já até desistiram, né, pelas diversas dificuldades que encontraram no meio do caminho para poder subir de elo, mas tenho uma promessa para fazer para vocês. Se você se tornar um mestre da jungle, você vai subir de elo em até 7 dias. Acessando o site mestredajungle.com, você terá acesso ao meu método em um curso 100% digital, do básico ao avançado, sempre atualizado e você poderá finalmente se tornar o protagonista de suas partidas. Vai ter o conhecimento necessário para conseguir sair do low elo e chegar aos elos mais altos do jogo. Não vai mais ficar perdido em suas partidas, não sabendo como ganhar jogos, o que está forte, ou o que fazer para ficar forte e conseguir carregar. Você não vai precisar jogar muitas partidas para isso, mesmo que tenha pouco tempo, poderá conseguir esses resultados. Inclusive, alguns alunos estão fazendo renda extra com as habilidades que desenvolveram em vários mercados diferentes dentro do League of Legends. Já somos mais de 300 alunos e recebo depoimentos como esses aqui diariamente. E, para você não ter dúvidas, quero convidar o Bad Andy para falar como está sendo a experiência dele aqui conosco no nosso curso. Oi, eu sou o Thomas, também conhecido como Bad Andy pela galera. Ô, vou te falar. Foi uma coisa muito abrupta, como que eu posso explicar? Porque eu fui sentindo uma evolução absurda. Depois da MD-10, caí, se não me engano, o Bronze 3. E, em menos de dois meses assim, eu saí do Bronze 3, saí da MD-10 e cheguei no Platina 4. É incrível, assim, o resultado. Se ele teve esse resultado em tão pouco tempo, você também consegue atingir o elo que deseja até o fim da temporada. E vou falar para você. Além do curso, temos a melhor comunidade do Discord. Local onde você pode tirar suas dúvidas, interagir com os alunos e participar de lives que rolam lá diariamente. A comunidade vai te manter engajado e fazer você se manter focado no seu processo de evolução para chegar no seu elo que tanto deseja. E aí, vai ficar de fora dessa? Acesse logo www.mestredajungle.com e conquiste o resultado que tanto deseja. Ah, meu Deus do céu, eu queria dar esse penta, velho. Para melhorar os seus conhecimentos de Teamfight, no nosso curso a gente ensina, velho. Caramba. Vocês só vão terminar em elo baixo se vocês fizerem essa season ainda, velho. Ou se vocês deixarem para comprar muito tarde. Aí depois, querer comprar no último dia de season não dá, né? Nós já estamos entrando agora no penúltimo mês. Na verdade, é o último mês que a gente já está, tá? Entrando agora. No outubro. Porque acaba no começo de novembro. Caramba. Não era mais sobre os caras ajudarem. Eu já tinha sobrevido sozinho, tá ligado? Na hora que eu desviei do Q do Mordecais no final, eu já tinha sobrevido a play. E o WW já estava sem vida. Então, a fight já estava ganha antes deles chegarem. Eles só finalizaram. E o Q do Mordecais no final. Isso aqui qualquer main diana faz, tá? Isso aqui também, coisa de main diana. E aí o cara perdeu o barril, mano, concentrado em botar a guarda, pô. O cara veio me matar, velho, tá vendo? Olha isso. Não, fala a verdade, Kael. Olha, eu saí da ult, tinha um barril debaixo do cara, você não conseguiu estourar o barril. O cara saiu vivo. Aí eu dou o dive ali, você não pega o agro. Pura maldade, filho. O cara me ulta, você não pega o agro, tá ligado? Antes. Aí depois o cara leva a porra da ult do Brand e a explosão. E aí, acha ruim depois que fala na live, pô? Não, Kael. É bom, pá. O cara quer que fala isso, mas como é que fala? Explica como fala. Eita A Liza show me falou, a Liza show confirmou pra mim que o segredo é pra pegar mestre. Meu Thiago tá morrendo. E outra? Puta. Ah, o cara me matou num red, ou num smite, sei lá. Um invocador saindo do jogo.